O que é isso? Essas coisas perderam as suas cores! Uau! Morpho! Morph em um pincel mágico! Morpho! Grama não é azul! É verde! Ótimo, Morpho! 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 Erre por onde anda? Morpho! 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 Espera! Essas casas não têm cor, assim como eu! Ahá! Então é você que está roubando toda a cor da cidade! Você não deveria fazer isso! Um mundo sem cor não é nem um pouco divertido! Cores divertidas! Sim, é engraçado! Vamos pintar mais animais de cores engraçadas! Aí está você, Croma! Eu estava procurando você! Tem muitos problemas na cidade porque você tirou todas as cores! Morpho pode ajudar o Croma a pintar tudo de volta nas suas cores originais! Oi, pessoal! De algum jeito, nosso caminhão de bombeiros perdeu toda a sua cor! Morpho e Croma podem te ajudar com isso! Não, Morpho! Um caminhão de bombeiros sempre é vermelho! Como você! Muitíssimo obrigado, Morpho e Croma! Oi, monstro das nuvens! Muitíssimo obrigado, Morpho e Croma! Bem, parece que você estava certa! Vai em frente! Uau! Vocês já resolveram todos os problemas da cidade! Morpho e Croma fazem uma ótima dupla juntos! O Croma ama muito pintar! Ele realmente gosta! Hum, eu tive uma ideia! Croma, você quer um companheiro humano apaixonado por cores? Incrível! Você é o pet mágico perfeito para um pintor como eu! O que foi, Morpho? MEDO! Olá, amiguinho! Essa é uma aranha pequenininha! Olha! Está tudo bem! Ela só é curiosa! Acho que ela gosta de você! Mas quer saber? Você poderia morfar em uma aranha também! Oh, não! Tenho uma aranha gigante solta! Ah, nossa! O que você vai fazer agora, Morpho? TRAMPOLIN! Eu estou pronta! Quando você quiser, Morpho! Uau! O que será que foi isso? De onde veio aquela aranha enorme? Acho que eu ouvi ela rir! Isso é louco! Nós somos os ladrões de almoço! Oh, 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 oh! E, oh! Nos dê o seu almoço! Mas eu não tenho almoço! O dinheiro do seu almoço servirá! O dinheiro do seu almoço é um almoço de almoço de almoço de almoço de almoço de almoço! Devolve o meu sanduíche! De jeito nenhum! Não! Agora vamos pegar esses bandidos! Onde está aí? É uma aranha gigante! É hora de sair daqui, Jorn! Amadores! Amadores! Nossa! Que herói! Você salvou a todos! E o meu sanduíche! E você não é tão assustador assim! Morpho! Morphe em um guindaste! Você não é tão assustador assim! Vida do professor Rachid Terminaremos rapidinho Opa! Eles ficaram sem pedras Morpho! Morphe em um caminhão Nos vemos daqui a pouco, pessoal! Precisamos desses blocos, Morpho! Ah, eu mal posso esperar pra ver a cara de surpresa da Princesa Lila Quando ver o castelo inteiro que fizemos Esse vai ser o melhor castelo que eles já viram A lista é... Seu guindaste roubou uma estátua do meu jardim E o meu ônibus Eles pegaram coisas de todos Minha nossa Precisamos chegar no castelo rápido, Morpho Eu quero aquela estátua de volta! Ah, não! Pessoal, vocês tinham que ter esperado a gente ter voltado Agora a gente vai ter que devolver tudo isso pro povo Morpho! Morpho em uma bola de demolição Que castelo! Nessa era moderna? Surpresa! Sim, nós construímos pra vocês Uau! Sentimos tanta falta de termos um castelo Bom, desculpa, Sr. Papai e Princesa Lila Mas a gente precisa derrubar ele As coisas de muita gente acabaram se misturando no castelo E a gente precisa devolver elas Oh! Bom, desculpa, Sr. Papai e Princesa Lila Seria tão bom ter um castelo Não se preocupe Temos material suficiente pra construir um novo Não se preocupe Isso mal Mas a gente precisa de mão Quar Uau! Esse castelo é melhor ainda Eu consigo ver minha casa daqui Eu posso ver se você está em casa Para podermos brincar juntas Bom ver que todos estão felizes Eu quero essa estátua de volta Tem um crocodilo nas minhas maçãs Um tubarão Você ganhou o prêmio demais Vamos regar nosso lindo jardim latida Espera um segundo Isso não é uma mangueira É uma cobra Agora nós somos os bandidos de animais assustadores Nós roubamos animais assustadores E soltamos eles na cidade Eu achei que fôssemos Solte o tigre Ah! Ah não! Precisamos ajudá-los, Morpho Morpho? Morpho não ajudar Morpho medo o tigre O tigre também é assustador para mim, Morpho Ele é muito perigoso Mas você não precisa ter medo do tigre Porque você pode morfar em algo tão grande Que o tigre fica com medo de você É! Eu sei o que deve assustar o tigre Oh! Olha! Um grande t-rex Morpho ainda há medo? É claro! Mas você deve continuar Pois você é muito grande E depois vai ver que não tem mais medo dele Agora vamos assustar os outros animais da cidade Bom! 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 É bom! 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 Você está ouvindo isso? Esses animais assustadores estão fazendo com que todos da cidade fiquem em casa. Podemos executar nosso verdadeiro plano. Nós somos, na verdade, os ladrões de frutas. Comendo mais frutas, ficamos saudáveis. E se comermos todas as frutas da cidade, nunca mais precisaremos ir no médico. E o médico é muito assustador. Nós precisamos parar eles. Morpho, Morphim, um grande crocodilo. Um grande e perigoso crocodilo. Bandidos, vocês não precisam roubar todas as frutas. As frutas deixam a gente saudável. Mas vocês precisam ir ao médico de vez em quando. Antes eu tinha medo. Mas depois que eu fui, eu fiquei menos assustada. E agora eu não tenho mais medo de médico. Mesmo? Olá, aí estão vocês. Por favor, sigam-me por aqui. Ele nem é assustador, Stein. Mila, Morpho, vocês têm que levar esse ovo até o tio Maurício antes que ele rache. Ele tem seu novo pet mágico dentro. Rápido, Morpho, Morpho, morfe em um carro. Boa sorte! O engarrafamento! Morpho, desvie dos carros! Agora desvie da sinaleira! Ah, não! O ovo vai chocar! Precisamos ir mais rápido! Morpho, morfe em um carro de corrida! Cuidado, Morpho! Os patinhos! Ah, não! As rodas estão presas na areia! Morpho, morfe em um avestruz, em um avestruz, pra você poder correr na areia! Tá chegando, Morpho! Pode parar! Cuidado, Morpho! Não! O que ele faz? Esse pet mágico é super, super rápido! Morpho... Morpho! Amém! E a senhora maior do... Legenda por Sônia Ruberti